E aí, seus motocas, bem-vindo de volta. Ó o canal Motoqueirage, sou o Panqueirage, tô aqui em cima da V-Blade hoje. Teve vários vídeos aí sobre a Sport Glide aí nessas últimas semanas. Eu dei uma segurada no esquema da bolsa da V-Blade pra poder focar um pouquinho na Sport Glide. Até porque, né? É bom dar uma variada no tema do canal aí. E agora eu tô tirando aqui uma sexta à noite pra dar um rolezinho com essa bicha. Que ela tá muito gostosa de andar, tá legal pra caralho. Tem alguns detalhes pra fazer ainda, como sempre, moto no estilo da V-Blade. É sempre um projeto que tá longe de ser concluído, né? Não interessa o que você faz, sempre tem mais coisa pra fazer. Vou meter a V-Blade atrás desse mestre aqui, será que vai dar ruim? Meu Deus! Meu bairro tem uns morros, velho, que é foda. Mas aí, como eu tava dizendo, tem algumas coisinhas pra fazer. Provavelmente vai sair mais vídeo pra frente em relação a isso. Eu dei uma pensada em relação ao esquema da mala. E eu acho que pra não atrasar mais o rolê, eu acho que eu vou acabar colocando a mala fixa por enquanto. Pra eu poder curtir mais a motoca. Porque com essa questão de fazer a mala, eu até tenho deixado de andar com a moto, né? E isso é muito ruim, porque uma parada estraga, né? Então eu sapequei a setinha nova nela aqui. Eu vou mostrar depois. É a mesma seta que tava na frente. Atrás tava sem seta nenhuma, né? Sapequei uma seta nela e vou pôr uma gasosa, de preferência aditivada ali, se tiver. Hoje vou tentar dar um rolêzinho diferenciado pra V-Blade. Muito tempo que ela não sai de casa. Continua sem frio ainda a bicha. Aí. Coloquei as setas da Intruder atrás também. Amanhã ela vai passar por um banho. E ela vai ficar em exposição. É verdade que essa motoca é sempre uma diversão. Aí esse cara lá do bairro, que é a Luga. Ele viu as motocas paradas lá um dia e pensou. Pô, mano, essas motocas ficam fera aí, hein, velho. Você podia me emprestar uma pra eu entrar no aniversário da minha filha. Porque a minha filha gosta muito de moto desse estilo e tal. Falei, pô, massa, né, velho? Qual que é a idade da sua filha? Eu não lembro exatamente agora porque foi no meio do ano passado que a gente teve essa conversa. E aí, hoje ele chegou, velho, e tal, a moto vai rolar. Eu, puta merda, mano, como assim? Não sabia que ia ser agora, né? Foi de supertão, né? Aí eu falei, pô, mano, rola sim. Mas a Harley não vai rolar. Porque a Harley eu vou ter que levar ela pro cara retocar a pintura da bolsa. Porque a bolsa ficou com os bizilzinhos lá. E eu mandei também pintar o ferring, né? Eu comprei aquele ferring preto, né? Aí eu mandei fazer a pintura, usar a mesma tinta da bolsa no ferring preto. E aí não ia rolar. E falei, pô, cara, mas a The Blade rola. Você já pilotou alguma do tipo? Você quer usar ela? Aí ele falou, não, animo, animo sim. Aí eu falei, ah, beleza. Pode pegar aí amanhã. Aí amanhã ele vai buscar a The Blade. Espero que ela volte inteira, né? E vai dar uma lavada nela pra ela ficar nos trinques. E também vai deixar ela exposta lá na festa, né? Provavelmente vai ter uma galera querendo tirar foto. É, subir na moto. É até bom a The Blade ir porque se acontecer algum incidente, a The Blade não tá tão novinha assim. E não vai ser tão triste, né? Mas aí a ideia é essa. Ele vai ficar com a montoca lá no meio da festa. Porque a menina gosta de moto custom. Olha que foda. Até coloquei um emblemazinho do canal aqui, né? Fazer uma propaganda, né, velho? E aí não tinha por que não fazer isso. E aí pra garantir, né, que não vai dar merda, que a moto tá rodando direitinho, que não vai por ninguém em risco, né? Eu resolvi dar um rolê com ela aqui, pegar uma estradinha, andar com ela numa velocidade mais normal. As setas que eu tinha tirado pra poder trabalhar na mala, né? E também usou uma gasosa ativada aqui e encheu os pneus. Agora é ver, né? Nós vamos ali nesse bar, que é o Pedro Rock Bar. Inclusive, o dono desse bar tem uma Virago 535 bonitona. Que ele tá vendendo. Se alguém aí quiser comprar e for da região, eu vou postar... Eu vou mostrar a foto dela ou o vídeo dela. Aí! Ó! Pichinha de skate tá pegando fogo hoje, hein? Será que dá pra ver dali? Galera, tá com decoração de Natal até hoje. Xiu! Nós esquecemos de olhar esse detalhe, hein? Ah, não, tá aberto sim. Acho que essa garagem é dele. Eu acho que é. Essa garagem aqui é sua, mano? Vou jogar aqui? Aí, fui! E aí, mano? Belezinha? De novo. Bom demais? Bom demais? É o do caralho, velho! Essa ilustração, você que pintou? Doido. Eu peguei no AliExpress um logo, né? Esse é o Henrique. Esse é o Otin, e esse é o Fernin. Aí, a... Esse aqui é aquele... Esse aqui é um xerox do colê, e depois eu faço isso do... Parece estilografia. É, nessa parte. Passou um verniz. É um verniz que eu faço isso. Esse aqui parece aquele... Taurus Liberty. O capacete. Tá todo caralho. É, abri demais. Certo que é a abelha daqui de... Curível. E tem que... Esse negócio aqui. Eu sei lá... Eu ouvi demais. Eu não sei lá, sei lá... Vou ver se o Você explicou hoje. Ae galera, estamos vazando Do Pedro Bora Partiu E eu vou aproveitar que eu estou indo embora para casa Para dar aquela pedida Eita tio Aproveita que você está aí de bobeira Curtindo o rolê Se tiver Deixa o like aí no vídeo para nós Se inscreve no canal Nós estamos aí naquele limbo Entre 800 e 1000 inscritos Ai ai Será que esse ano aí chega mil inscritos aí com nós Ia ser massa Mas é isso aí Vamos embora para casa Hoje é na sexta-feira Rolêzinho de boa E aí agora nós vamos para casa dormir Porque amanhã tem mais Valeu para caramba Sou Panqueirage Vocês estão no canal Motoqueirage Prazerão ter vocês por aqui Bora trocar ideia nos comentários E até a próxima V-Blade na estrada à noite Uma loucura Nossa, está frio para caralho O que é isso? Bora lá Valeu galera Até mais V-Blade na estrada Ves 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto